Quando o meu bunga toca Quando o meu bunga toca Dá vontade de jogar Meu mestre é mandigueira Meu Deus me ensinou a mandigar Quando o meu bunga toca Dá vontade de jogar Capoeira no Brasil Na Europa e Canadá Quando o meu bunga toca Dá vontade de jogar Capoeira joga aqui Jogo em qualquer lugar Quando o meu bunga toca Dá vontade de jogar